Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu trabalho do final de semana, e aqui eu começo mostrando essa encomenda, que foram 100 docinhos, sendo que 50 deles são docinhos de leite em pó, daquela receita que já tem aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, também foram 25 brigadeiros e 25 beijinhos. Fiz também 50 mini brownies e um bolo de 40 fatias, que eu vou mostrar já já. Lembrando que as receitas de todos esses doces que eu mostrei agora já tem aqui no canal, vou deixar o link de todos aqui na descrição. E esse foi o bolo pra essa mesma cliente. Então, terminando essa encomenda, pessoal, eu já fui logo fazer os doces para o sábado e o domingo, né, esse final de semana foi bem apertado, foi bem corrido mesmo. Então, aqui, pessoal, tem doces pra três clientes diferentes, então, já faço logo todos, já preparo todos, deixo aí na forma, né, embalados com plástico filme, pra depois eu só fazer os apliques de pasta e aplicar nos doces, né, porque eu tinha duas encomendas para o sábado e uma para o domingo, vou mostrar tudo aqui pra vocês. Então, depois que eu finalizei toda essa parte aí dos doces, eu fui partir para as decorações, né, com pasta de leite em pão. E aí, pessoal, era a primeira encomenda que eu tinha que entregar, então, nesse dia eu madruguei pra poder conseguir entregar essa encomenda às nove e meia da manhã do sábado. Essa encomenda era de doces no tema margarida. Então, aí, eu já comecei fazendo e eu estou mostrando pra vocês os materiais que eu usei, né, pra fazer esses dois que eu mostrei agora. Esses que tem a letra A vai ser para colocar nos bolos no palito e aqueles que tem o número 2 vai ser pra colocar nos pirulitos. E esses foram os cortadores que eu usei. Já cortei várias florzinhas e agora vou colocar os miolos. Então, eu faço uma bolinha, depois eu achato e marco aí na peneira. E no decorrer do vídeo, eu vou mostrar uma outra forma de marcar esses miolos que eu achei melhor. Então, eu passo um pouco de cola de CMC aí no meio da florzinha, né, e colo o miolo. Agora, eu vou explicar um pouco pra vocês de como eu fiz as capas dos bolos no palito. Primeiro, eu cortei um quadrado com a pasta branca e depois, com a pasta rosa, eu cortei um retângulo e arredondei essa pontinha aí de cima com um cortador redondo. Da mesma forma, eu fiz com esse pedacinho de pasta aí na cor lilás. Eu cortei um retângulo mais fino, né, do que esse rosa e arredondei a ponta dele com um cortador redondo também. Daí, depois eu só colei essas duas partes aí em cima da pasta branca, né, usando cola de CMC e ficou dessa forma, achei que ficou muito bonito. E depois, pessoal, ainda eu vou pintar a letrinha A com dourado, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Então, essa é a outra forma que eu estou mostrando aí de marcar os miolinhos, e dessa forma eu achei melhor, até porque não gruda como estava grudando um pouco na peneira. Isso aí, pessoal, é um pedacinho de prato descartável. Eu cortei o fundo de um prato descartável e eu uso ele pra fazer algumas marcações na pasta, inclusive esses miolinhos aí que fica... Não dá pra ver no vídeo, pessoal, porque a câmera não foca, mas fica bem realista. Cortei algumas margaridas maiores e deixei secando dentro dessa forma de mini trufa. Eu faço isso pra que elas sequem nesse formato arredondado, que era realmente o efeito que eu queria. Então, aí, estou colocando também os miolos, já coloco mesmo aí dentro. E só depois de tudo estar bem sequinho é que eu aplico nos doces. Então, aí, eu já terminei toda essa parte, né, com a pasta, já terminei de fazer todos os apliques. E agora, eu vou colar nos doces. Pra colar nos pirulitos, eu uso cobertura fracionada. Então, coloco um pouco aí no pirulito e já coloco a capinha em cima. Assim, eu acho melhor do que colar com cola de CMC. A cola de CMC é pra colar a pasta na pasta, né? Mas pra colar num chocolate, eu prefiro usar o próprio chocolate mesmo. No caso aí, cobertura fracionada, né? Eu não mostrei no início do vídeo, mas também eu fiz alguns cake pops. Mas é porque, pessoal, eu fiz depois, é por isso que eu não mostrei. E aí, estou só colando aquela margarida que eu mostrei pra vocês, que eu deixei secando dentro da forma de mini trufa. É por isso que ela ficou daquele jeito, curvadinha. Colo também os apliques nos bolos no palito. E só depois de colar tudo, é que eu vou começar a embalar. E pra vocês que têm dificuldade em achar esses cortadores e moldes, né? Que eu uso aqui, eu vou deixar pra vocês o link aqui na descrição, que é da minha coleção lá na Shopee. Onde eu reuni todos os materiais que eu uso, né? Pra fazer os meus bolos e doces. E agora que eu já terminei de colar, né? O aplique aí no doce, eu vou pintar a letra A com dourado. Pra fazer essa pintura, eu uso pó para decoração dourado, diluído com um pouquinho de álcool de cereais. Não é pra exagerar no álcool, porque senão a mistura vai ficar muito fina. E aí, na hora de pintar, vai acabar manchando todo o doce, né? Vai acabar escorrendo aí para o doce. E deixando a mistura, assim, um pouco mais grossa, vai pintar somente a parte onde eu estou passando o pincel. Agora, eu estou colando as margaridas aí nas minitrufas. E depois, é só colocar nas forminhas. Não deu tempo de mostrar aqui montando também, mas eu fiz um jarrinho com flores. E eu achei que ficou a coisa mais linda. Mas não tem segredo, pessoal. Pra fazer esse jarrinho, eu usei uma forma de copinho. Que eu já mostrei aqui algumas vezes aqui em outros vídeos. Daí, eu cobri esse copinho com a pasta de leite, né? E também fiz as flores usando aquele mesmo cortador. Depois, eu fiz um morrinho de pasta e colei em cima do copinho pra dar esse volume aí em cima. E colei as flores aí em cima. Então, essa foi a primeira encomenda do sábado, que eu já finalizei. E agora, eu estou mostrando aí pra vocês o resultado final. Essa encomenda, a cliente vinha pegar aqui em casa às nove e meia da manhã. E assim que eu acabei, eu fui começar logo a fazer essa outra encomenda, que era para as três horas da tarde. Esses aí foram doces para aniversário de quinze anos. E já fui logo fazendo as peças que deveriam secar primeiro, né? Pra eu poder colocar nos doces. Então, aí, eu estou colando as borboletas que já secaram. Essa pasta é muito boa, pessoal, porque ela seca muito rápido. Então, não vai ter esse problema de colar em cima do doce e ele ficar desmanchando. E pra dar esse movimento na borboleta, é como vocês viram, eu apoiei ela num cortador pra ela secar nesse formato. Agora, eu faço só esse detalhe aí na borboleta com pó para decoração dourado também, né? Diluído com álcool de cereais e ficaram assim as mini trufas. Já vou colar também os apliques nos bolos no palito e depois vou decorar os porta-retratos e também uma trufa que eu fiz na forma de mini pão de mel. Como eu falei pra vocês, pessoal, e vocês vão ver aqui até o final do vídeo, esse final de semana foi uma correria total, porque eu tive que fazer todas as encomendas quase que em cima da hora. Eu não aconselho que vocês trabalhem dessa forma, mas é porque realmente eu não consegui me organizar direito, né? Pra poder terminar tudo antes. No caso, eu gosto de terminar os doces um dia antes da entrega, né? E no caso aí eu fiz tudo em cima da hora mesmo, pessoal. Mas é porque a semana foi realmente muito corrida e infelizmente não deu pra adiantar. E no caso, eu vou deixar o próximo vídeo. E no caso, eu vou deixar o próximo vídeo. E no caso, eu vou deixar o próximo vídeo. E no caso, eu vou deixar o próximo vídeo. E no caso, eu vou deixar o próximo vídeo. Mais uma encomenda finalizada e essa, como eu havia dito, era para o sábado às 3 horas da tarde. E não para por aí, pessoal, assim que eu terminei de fazer essa encomenda, eu já fui logo fazer os doces da encomenda de domingo, que no caso era do outro dia, né? Que eu tinha que entregar às 10 horas da manhã, que era no tema Moana e eu vou mostrar já já pra vocês como ficou o resultado final. Infelizmente, não deu pra gravar, né? Mas eu espero muito, mas eu espero muito que vocês tenham gostado e espero todos vocês no próximo vídeo.